Eles vão procurar uma pessoa para substituir a Ivete, você pensa, eu falei, de jeito nenhum, você está muito maluco, eu falei, não, gente, não era nem pela responsabilidade, claro que eu tinha consciência, eu conhecia a Ivete, a gente circulava, já tinha até se cruzado numa outra banda, que chamava Beer Banda, então, assim, eu tinha um respeito absoluto pelo trabalho da Ivete, mas eu não sabia se eu estava afim daquela cura, entende, entrar naquela onda, e eu tinha uma filha muito pequena, né, eu fui uma grávida adolescente, eu tive filho com 17 anos, então, tinha uma coisa, claro, de melhorar de vida, né, de repente, você começar a fazer muito show, ganhar dinheiro, mas também tinha um lance, está ruim o microfone? Obrigada, tinha um lance de, sei lá, mudar a vida muito rápido, assim, eu sou uma pessoa ambiciosa, claro, eu gosto do sucesso e tudo, mas eu sou meio canceriana também, assim, sabe, com acidente capricórnio, então, eu fico muito assim, será? Boto meu pezinho, assim, não sou, é...